Então, uma boa noite a todos. Então, hoje, dando continuidade ao nosso estudo, ainda buscando essa visão geral do que representa a figura de Jesus para nós. Então, nós temos Jesus e a atualidade, o capítulo 1, e temos também outro livrinho, o nosso estudo de hoje, que desperta e seja feliz, o capítulo 3. Ao contrário, capítulo 1, desperta e seja feliz, Jesus e a atualidade, capítulo 3. Bem, daquilo que vocês leram, alguma coisa chamou mais a atenção de vocês? Bem, Joana começa, em um dos capítulos, falando da dificuldade de conceituar, de traduzir o que representa a figura de Jesus para nós, que ele não consegue se restringir a qualquer conceito que humanamente a gente possa determinar em relação a ele. E ela faz uma crítica a qualquer visão que a gente possa ter limitada, mesmo essa visão do arquétipo, ela acha que não é adequada, porque ela vê o arquétipo ligado ao inconsciente coletivo e é uma visão mais primitiva e fisiológica da humanidade. Mas, na verdade, não é bem assim. Quando o Jung coloca a ideia de arquétipo, ele vê o arquétipo como um padrão. Então, esse arquétipo, que fala das raízes da nossa alma, fala de tudo o que é essencial em relação à nossa psique, o que é essencial, o que é verdadeiro, fundamental para nós. Então, os arquétipos, os padrões que envolvem essas raízes primordiais, eles estão ligados a um elemento transcendente também. E não só um aspecto evolutivo que tenha a ver com uma evolução filogenética ligada à nossa história mais ancestral. O arquétipo supera o tempo e o espaço, ele transgride o espaço-tempo. Então, nesse sentido, a gente pode falar também de um arquétipo. Nesse sentido que, realmente, aquilo que a Joana vai colocar, em outras palavras, que Jesus é a imagem da humanidade real. Ou seja, daquilo que a gente possa promover e buscar enquanto imagem da humanidade, imagem da nossa consciência enquanto seres humanos. Então, nesse sentido, ele é um arquétipo do homem, o arquétipo do homem integral, no sentido dessa visão de plenitude, de totalidade que a gente já via no encontro passado. Mas, com certeza, é muito difícil a gente poder definir Jesus. Porque ela mesma colocou. Jesus já era muito antes de nós. E, como tal, ele é o construtor do planeta. O grande organizador, esse cenário que é a Terra, é uma fantasia de Jesus. Ele cunhou na mente dele um ambiente e criou um espaço, então, que a gente chamou de Terra, para poder acolher a todos nós. Como esse espírito iluminar responsável por a nossa caminhada evolutiva nesse estágio que a gente vive aqui, na nossa caminhada terrena. Então, nós somos, de uma maneira, fruto dessa fantasia. de uma fantasia de amor dele conosco. E tudo aquilo que ele tem, representando as qualidades entre esse homem, enquanto estágio máximo que a gente possa chegar, e também daquilo que mais se aproxima de Deus, que o Joana falou assim. Então, ele, de uma maneira, ele tem essa faceta dupla de trazer essa ideia de humanidade. E, ao mesmo tempo, ele tem essa também imagem do que é de mais divino, naquilo que a gente pode reconhecer enquanto qualidade divina. Então, de uma maneira, Jesus, ele acaba ficando nesse lugar entre o divino e o humano, porque é através dele que a gente se aproxima de Deus também. E, considerando, então, essa ideia que Joana coloca, como é o Espírito que construiu o nosso planeta, tudo que se expressa no planeta Terra é a expressão da mente de Jesus. Claro que ele foi ajudado por arquitetos siderais, por espíritos tutelares, que também acompanham o secto dele, que ajuda nesse processo todo. Mas tudo dependeu da organização, do comando, da mente poderosa do Cristo. Então, as plantas, a dinâmica da Terra, as paisagens do planeta, toda essa variedade rica, profusa de elementos que a vida nos presenteia através do cenário terreno é fruto da imaginação de Jesus. Da criatividade, do amor, da inteligência dele a serviço do Pai, em benefício de todos nós. Então, eu queria pensar com vocês, já que ele é o nosso grande senhor, nosso guia, que sustenta esse planeta, e que sua mente poderosa nutre também a nossa mente, o nosso coração, já que ele é realmente esse ideal que buscamos, enquanto a imagem daquilo que a gente pode conduzir e chegar como caminhada evolutiva, já que ele é realmente expressão do amor, porque ele viveu, exemplificou em todos os momentos da vida dele essa amorosidade em várias facetas desse amor, na sua sabedoria, na sua profundidade. Daquilo que vocês leram na Joana, o que vocês pensam em relação ao que é essa humanidade que Jesus nos trouxe com a presença dele aqui junto a nós? O que diferencia ele a ponto da história ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo? Quer dizer, um cara que determinou o rumo da história e que marca, é um marco zero de um recomeço, ou seja, tudo que houve antes dele e depois dele uma nova realidade se apresenta para nós a partir, então, do nascimento e da presença dele junto a nós. Então, o que marca essa presença? Essa mensagem que Joana coloca de Jesus e a humanidade, o que ele inaugura enquanto esse traço humano para todos nós enquanto esse exemplo dessa caminhada que inicia a partir dele? Eu teria a lembrar, sim, da leitura a questão da proximidade de Jesus junto ao homem. Ele conviveu de perto, ele esteve como um homem do povo, misturado, fazendo seus grandes atos, mas ali junto, compreendendo, sentindo, perdoando, ajudando de perto mesmo, enquanto outros ícones religiosos sempre tinham aquele isolamento. Então, ele mostra uma humanidade, ele é um homem entre nós. aqui no texto do outro livro, fala que ele valorizou, o que ele mudou na realidade é que ele valorizou a humildade, os fracos, ao contrário do que era valorizado na época, que eram os dominadores, os orgulhosos, os poderosos. Então, a partir do Sermão da Mantanha, ele inverteu essa situação. Eu acho que realmente a humildade, a simplicidade e a entrega, a entrega do amor incondicional. Então, é um dos fatores de espreendimento total. Então, essa é a luz que eu acredito em Jesus. Ali na página 14 do Jesus de atualidade, ela menciona que todo o seu mistério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. É aquilo que a gente falou na semana anterior a respeito de encontrar o divino, de reconhecer o amor, o amor acima de tudo e por aí alcançar a angelitude. E isso que estou colocando tem duas ideias bem importantes. Então, realmente, a presença dele muda a imagem de Deus, porque a gente tem aquele Deus de Yavé, um Deus judaico, que era o Deus olho por olho, dente por dente, um Deus temido, tomado de emoções, de raiva, de exigências e de temor, um Deus que a gente temia. E ele traz realmente a ideia de um Deus de amor. Então, na medida que ele convive conosco e se faz igual a nós, apesar dele não ser Deus encarnado, ele encarna uma nova imagem de Deus, ou seja, ele traz para a gente, através da sua atitude, uma nova versão da divindade. Então, há uma mudança psicológica da imagem de Deus, porque essa imagem de Deus vai mudando na medida que a história vai se dando e a consciência do homem vai evoluindo. Então, a gente sai daquela imagem do Deus terrível e por uma imagem do Deus de amor. E a outra é a questão realmente de uma noção importante, que é tirar a ideia do homem preso nesses atributos do mundo de poder, raça, e trazer, então, uma ideia de igualdade entre todos. realmente, nesse sentido, Jesus foi um grande revolucionário social, porque se vivia numa diferença muito grande entre aquilo que eram os escravos e os homens livres, seja em função da estruturação das polios na Grécia, quem era, ou da religião, daquilo que era considerado o que era preconizado como a hegemonia do poder e da autoridade, então, tinha o povo e tinha aqueles que não valiam nada, as pessoas e animais não tinham muita diferença, e aquelas pessoas que estavam acima dos outros, como se a importância e o valor fossem determinados por esses critérios do mundo, e Jesus quebra, então, esse paradigma, trazendo essa noção de igualdade, ou todos somos iguais e todos somos irmãos, então, ele realmente revoluciona essa visão e também, junto com isso, traz a ideia de liberdade, ou seja, a gente não está sujeito aos demandos de padrões do mundo e de determinações dadas de cima por baixo, seja por questões quais forem, mesmo religiosas, porque essa é uma outra noção que o Cristo vai trazer, ele vai falar de uma religiosidade direta, de uma experiência direta do divino, não mais a igreja de pedra, o altar que vai ser reverenciado fora de mim, mas a religiosidade vivida, enquanto uma experiência imediata do divino e que envolve os valores espirituais. Então, aí ele tem também um marco importante, então, ele muda a imagem de Deus, ele muda a condição e a concepção de organização social e humana, trazendo essa imagem desse homem que, como se falaram citando Joana, humilde, que se submete, mas sem perder a dignidade, igualitário, então, ele muda isso e traz também a noção de subjetividade, que isso, de uma maneira, também era muito recente na história do pensamento humano. se a gente for pensar na Grécia antiga, o homem grego, até perto, até chegar na fase helênica, ele não tinha liberdade. Essa noção de livre arbítrio, na Grécia, é muito tardia, gente. Começa com os pitagóricos, alguns mistérios, como os mistérios de Eleusis, trazia a noção de reencarnação e de liberdade. Pitágoras também trouxe a noção de livre-arbítrio, mas isso era só para os iniciados. A grosso modo, a concepção do mundo e do ser humano era toda ela determinada pelos deuses. Então, o homem grego, ele é um joguete dos deuses. as tragédias gregas, quer dizer, os mitos gregos reconhecem essas forças dos deuses e deuses que também são temperamentais e que interferem na nossa vida, determina o nosso destino. Então, a ideia do destino como algo inflexível, determinado, da qual nós não temos como fugir. Essa é uma visão com a tragédia grega, isso começa a ser questionado. Daí o homem começa a questionar essa força dos deuses e essa escravizão de um caminho do qual eu estou determinado a seguir, independente da minha vontade. Então, só com a tragédia grega começa. E em Jesus, isso começa a se tornar, então, algo que é realmente uma realidade posta. na verdade, ele muda todo o cenário do pensamento ocidental e aí todos os valores, todas as áreas do pensamento humano é questionado por ele. A questão da justiça, ele revoluciona, quando ele diz atire a primeira pedra que não tiver nenhum pecado, então, ele está mudando a concepção de justiça ali, a concepção do que é ser criança, do que é ser mulher. Então, todos esses conceitos até então vigentes na época, na atitude dele é mudado, é transformado. Então, ele muda realmente essa concepção de homem, de humanidade, e ele traz a noção de subjetividade. Porque, na medida que eu não tenho liberdade e da qual eu estou restrito à formalidade da qual eu me inscrevi, que me inseri ou que eu nasci na vida, se eu sou judeu, se eu sou romano, se eu sou homem livre, se eu sou escravo, tudo isso me faz viver a partir de formalidades externas. eu não tenho subjetividade. Pensar, fazer escolhas, questionar, é algo muito complicado. E a religião também é uma religião não de foro íntimo, é uma religião de culto, de troca, de apaziguar a ira dos deuses ou de pedir favores através de oferendas, como ainda é, infelizmente, para muitas religiões. Ainda é continuar. Mas Jesus quebra com isso. ele realmente, quando ele diz, naquela ideia que a gente falava semana passada, que o reino de Deus está dentro de nós, então, ele inverte o processo de um valor voltado para fora, para o espetáculo, para a persona, para o jogo de interesse, para os padrões coletivos, socialmente aceitos, para esses jogos que envolvem as aparências e traz a realidade mais importante dentro de nós. Não importa, não adianta lavar a mão. Não é o que, não é o que entra na boca, é o que sai, ou seja, o que tu gera. O reino está dentro da gente. Então, ele muda a perspectiva de um movimento centrado nos aspectos exteriores para a subjetividade, para o mundo interno. Então, Jesus inaugura também uma psicologia, uma proposta de um trabalho interior, de um cuidado para a alma, na medida que uma psicologia com a alma é uma psicologia que tem profundidade, que tem interioridade, que tem um movimento de cuidar e de fazer na relação com o coração vínculos onde as coisas se tornam sagradas. Então, Jesus, ele realmente começa a fazer um movimento de inversão de valores e onde o processo mais importante é o que acontece em cada íntimo. E aí, ele vai realmente mudar todas as regras. Quando ele traz a parábola do bom samaritano, quem é que foi o mais próximo daquele? não é aquele que é otorgado como um valor determinado pela sociedade, mas aquele que agiu de coração, ou seja, movido por processos internos. E isso tem mais valor para os olhos de Deus. Ele começa a dizer, olha só, não adianta vocês estarem aqui e darem... Aquela viúva que deu a moedinha pequenininha tem mais valor do que aqueles que deram é uma fortuna. Então, ele está invertendo a lógica e dizendo o que importa é a intenção, o que importa é o esforço, o que importa é o que vem de dentro e não as regras constituídas até então. Nesse sentido, ele muda essa perspectiva de uma nova subjetividade, valorizando, então, o mundo psíquico, que é o mundo da alma, o mundo do espírito, e trabalhando aí os valores. A proposta das bem-aventuranças é inovadora. Com certeza. Então, tudo isso vai refletir basicamente o quê? O que ele traz para o homem? Um ethos, a noção de ética. Uma ética, porque existe um ethos, uma ética, mas é uma ética convencional, é uma ética das coisas regimentadas através dos interesses dos poderosos, como ainda a gente vê muito aqui na nossa vida. Mas ele fala de um homem ético, de um homem responsável, comprometido. Essa ideia de uma ética, de uma responsabilidade, de um compromisso da qual todos nós somos de uma maneira responsáveis. Então, nós assumimos esse lugar. Se todos somos iguais perante Deus, se todos nós temos a liberdade e o mesmo valor perante o Pai, nós também temos os mesmos compromissos. Então, de uma maneira, isso nos obriga a sermos cuidadosos, um com o outro, com a vida, comigo mesmo. Então, é uma ética do cuidado, porque o amor, acima de tudo, é uma ética de cuidado. É essa ética que Jesus nos trouxe a partir da sua presença entre nós. O que mais, gente? A sua energia expressava-se com brandura, sua bondade manifestava-se em pieguismo, sua coragem exteriorizava-se como valor moral que nada temia. Então, depois que eu li esse texto aqui, eu fiquei imaginando, ele era severo, não brutal, afável, não orgulhoso, nobre, não orgulhoso, humilde, não verbal. Então, essa postura dele que fazia com que as pessoas o ouvissem e faz com que a gente siga, porque tudo que ele ensinava, ele vivenciava. Isso chamou muita atenção. Realmente, é a marca dele. Jesus foi talvez o único cara que viveu tudo aquilo que pregou, que falou. Então, isso aponta para uma condição também psicológica de uma elevação e de uma condição que é não o do fazer, simplesmente, muito menos do ter, Jesus desmonta uma psicologia do ter, que é uma psicologia onde os valores e a constituição psicológica da pessoa estão identificadas com esses recursos externos. Então, se eu tenho dinheiro, se eu tenho fama, se eu tenho recurso amoedado, se eu tenho conhecimento, então, eu tenho valor. Então, ele começa a relativizar isso. E ele relativiza também essa ideia heroica, do fazer. Se eu vou para a guerra e luto lá e mato 200, então, eu tenho valor. Se eu faço tal coisa... Então, claro que esses processos todos do ter e do fazer constituem realidades que marcam a nossa vida, a nossa vida heroica, do realizar, do superar, do fazer coisas, o nosso mundo de poder constituir em condições formais que a gente assume frente ao mundo, seja pelo aquilo que a gente tem, pelo aquilo que a gente conquistou, mas ele coloca isso num plano secundário na medida que ele traz na própria vivência dele o ser. Ele é. Ele é por inteiro. Ele é espontaneamente. E sendo, sendo, ele não é só naquilo que ele fala, ele vibra, toda a mente, todo o amor do Cristo, então, vai, é sintônica e reverbera em todos os níveis da sua alma, porque ele é. isso tudo que a Joana está trazendo ali. Então, ele consegue, de maneira espontânea, ser, ser plenamente. Por isso que ela fala do ânimo e da ânima também, dessas duas forças que movem o universo, uma força masculina ou positiva, e uma força negativa ou feminina ou receptiva, ou seja, todo o universo é constituído por essas duas forças. Isso move os planetas, move a dinâmica das relações químicas entre os princípios que regem os elementos materiais e regem também a dinâmica da nossa alma. Então, a gente é constituído por duas forças que vão se equilibrando, que vão sendo exercitadas ao longo da nossa evolução. Então, ela fala desse equilíbrio harmônico e também pleno da ânima e do ânimo. Isso depois a gente vai, mais tarde, poder aprofundar em um dos estudos da gente aqui. Então, ela fala de poder realmente ter tanto a sensibilidade, a meiguice, a afabilidade, a atitude maternal e acolhedora como a firmeza, como a atitude resoluta, como, muitas vezes, até aparentemente agressiva, mas não. É uma coisa de um posicionamento para a consciência, para despertar a consciência das pessoas. Isso a gente vê quando, acho que na Boa Nova, quando ele pergunta para o discípulo quem sou eu, você sabe quem sou eu, e aí Pedro responde adequadamente, você é o mestre, o salvador, alguma coisa do gênero, muito bem, elogia a Pedro. Daí, quando ele avisa aos discípulos que ele vai ter que partir e que ele vai deixar eles e prever todo o processo que vem com a morte dele, Pedro se interpõe novamente, Deus, Jesus, que é isso? Não. E ele ralha com Pedro. Pedro, cala-te e dá um para-te-quieto no Pedro, e o Pedro fica todo retraído, mas depois ele explica, eu não estava falando para ti, eu estava falando para o espírito da qual você era porta-voz, porque pela sua invigilância você acabou expressando uma ideia que não é de Deus, e querendo me tirar daquilo que move a minha responsabilidade e o meu compromisso. Então, nesse momento, em nome do afeto por Jesus, ele acabou falando e sendo alvo de espíritos enganadores, e aí Jesus, de uma maneira, é firme, positivo naquele momento para despertar não só Pedro, mas, acima de tudo, esses espíritos que estão ali querendo gerar o engano, a ilusão, a mistificação. Então, a gente vê Jesus bem posicionado tanto num aspecto como em outro. Quando ele diz, Gelson, eu e o pai somos um, é porque ele já alcançou essa meta que um dia a gente chega lá, porque isso também suscita uma bom... Se eu e o pai somos um, ele é Deus também, isso pode criar essa ideia. É, não, eu não acho, porque o próprio, quando o Paulo de Tarso, eu morri para que o Cristo vivesse em mim, então, o Paulo de Tarso também está dizendo, eu não vivo mais, eu sou escravo do Cristo, ou seja, a minha vida se resume a viver a vontade do Cristo. Então, Jesus, quando diz, eu e o pai somos um só, eu estou dizendo, eu vivo em comunhão permanente com a mente divina, e tudo que é a expressão da minha vida é da vontade do pai. Então, ele está também trazendo como uma máxima para nós um outro ponto fundamental, que é a experiência máxima da nossa humanidade, aquilo que mais nos realiza, aquilo que mais nos planifica, aquilo que move a nossa existência é o prazer de servir. Então, servir se torna a condição máxima da nossa natureza humana. Então, quando diz, eu e o pai somos um só, eu estou a serviço de Deus, e a minha condição espiritual é a tamanha que eu posso estar em permanente conexão com o divino. claro, não é de graça, não é? Eu tenho dificuldade em entender como é que Deus aceitou que um filho dele tivesse um tal sofrimento. Eu acho muito difícil. Pois é, Dione. Eu sei que eu tenho dificuldade, mas eu acho que sim. Aqui assim, na verdade, Jesus não veio para... Essa visão judaica cristã. Ah, Deus nos ama que entregou seu filho ao sacrifício. Não. Não foi Deus que sacrificou Jesus. Fomos nós, os homens. Ele não veio para sofrer e simular no sentido de uma derrota a priori. Ele veio trazer uma mensagem para a gente. Uma mensagem libertadora, renovadora e nós, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa incapacidade de compreender essa mensagem, odiamos, não a ele, mas a mensagem dele. A gente não suportou isso. E a gente escolheu um outro caminho. Poderia ter sido interesse. Poderia. Poderia. agora, claro, Jesus sabia, diante da mentalidade muito limitada, muito primitiva do homem, que a tendência natural seria essa da incompreensão, de toda essa ordem de contrariedade que ele acabou gerando no homem. Mas a gente entendeu o sacrifício como o sacro ofício, o sacro como o sagrado, o ofício como o trabalho. Então, o sacrifício para Jesus é esse trabalho sagrado que ele realizou em nome daquilo que ele acreditava. E eu penso que o maior sofrimento dele não foi morrer na cruz. Isso, para ele, que é um espírito que transcende a matéria, que está em um outro estágio, isso, para ele, eu acho que é fichinha. Eu acho que o maior sofrimento dele é estar vibrando de amor para nós, oferecendo um banquete espiritual e nós, a gente não quer. A solidão e o sofrimento dele de ver tanta coisa desperdiçada por nós. Isso, acho que foi a maior dor do ponto de vista dele. Nessa mudança de paradigma que ele trouxe, e mesmo assim tem uma frase aqui que me chamou a atenção porque diz que a gente teria que fazer uma releitura das suas palavras despidas das interpretações forjadas. Então, na realidade, além de não reconhecer esse ofício, esse trabalho que ele teve conosco e todo o amor, a gente ainda tentou voltar, tenta repetidamente voltar às antigas interpretações. é isso, uma tendência humana. Tudo que é revelado, não só por Cristo, mas pelos mensageiros dele que vieram aqui na Terra, em qualquer momento histórico, quando é assimilado por nós, começa a ser distorcido. A gente vai começando a interpretar a verdade dentro da limitação e da consciência pequena da gente. Então, a gente vai distorcendo, tanto é que a própria mensagem dele, nesses milênios de religião que foram se constituindo, foram se tornando cada vez mais terríveis, a poder a gente matar em nome da religião, quer dizer, em nome da gente fazer coisas terríveis em nome da religião. Então, a gente está longe de entender a mensagem dele e de também entender o que ele representa para nós. Porque a Joana falou que a gente não tem como decifrar e fazer uma compreensão do que ele significa enquanto presença em nossas vidas. E aí que ela fala dos epítetos que representam Jesus, em vez de tentar conceituar, é poder resgatar esses nomes e essas imagens das quais ele mesmo trouxe e é lembrado. Ela faz uma série de citações. Eu botei aqui o pão da vida, ele é a porta, ele é o caminho, o bom pastor, e são quatro epítetos que a Joana cita. E eu botei mais dois, mestre e amigo. Então, eu acho que se a gente poder meditar um pouquinho sobre isso, a gente pode chegar mais perto. Se a gente conseguir meditar sobre essas representações imagéticas, esses símbolos da qual a gente cunhou termos para Jesus, a gente vai conseguir imaginar um pouquinho mais perto do que ele realmente significa para nós. Então, se a gente for pensar assim, ele como o pão da vida, não é qualquer pão, o pão é uma imagem de um alimento mais básico da humanidade, em todos os povos, o pão a gente tem como alimento básico, em algumas culturas, sagrado, e Jesus é representado como esse pão da vida. Então, ele é realmente o que é, o que é o pão como alimento? O alimento é algo que é vital para a nossa sobrevivência, é essencial. Então, ele é aquilo que é essencial para a nossa vida. Então, ele é vital, ou seja, sem ele, nós não vivemos. Sem ele, nós carecemos dos elementos necessários à nossa vida. Sem ele, a gente perde a conexão com aquilo que é mais importante para a nossa realidade espiritual. Então, ele é o pão da vida. Pode. Antes de passar para esse ponto, Gelson, que é de suma importância, eu ia te questionar agora sobre isso. Aqui a gente pode conversar sobre isso, em tribuna, eu não falo, mas na revista Espírita tem uma, principalmente, Johnny, tem uma mensagem de um senhor chamado Palice, em que Kardec questiona ele, ele vai, ele consegue um nível de evolução depois da última encarnação, considerável. E ele vai, e ele vai morar em Saturno, parece, vai habitar Saturno. E Kardec começa a questionar ele, como é a vida em Saturno, como são os costumes, tem uma série de questões que ele faz, depois eu posso postar no grupo das Joanas. Não sei se vocês tiveram contato com essa leitura, mas não se ofenda, está lá na revista Espírita. Kardec questiona assim, se a raça mais inteligente, se o povo mais inteligente da Terra fosse morar entre vós, entre Saturno, que posição ocuparia? Isso em 1860, por aí, a resposta que ele dá, aquela que é ocupada entre vós pelos macacos. Então, tu imagina, Johnny, 1857, dois mil anos quase depois do Cristo, a gente ainda está vivendo uma subhumanidade. A Joana fala aqui para a gente sua vida, o modelo para que o homem se pudesse humanizar. Se olhar com calma, tem vários lances aqui que ela coloca a gente ainda como seres que nós usamos um corpo físico, humano, mas o nosso proceder, a nossa vida moral está muito distanciada disso ainda. Tu imagina, eu estava pensando aqui, o Joss falando, eu estava pensando que seria a mesma coisa o Cristo encarnar entre nós naquele tempo, seria a mesma coisa que nós, tocados de afeto e carinho, fôssemos entrar numa jaula com leões famintos. A gente não sairia de lá vivo. Nem teria tempo para conversar, é mais ou menos isso, era uma humanidade ainda, os grandes eram aqueles que conquistavam, que escravizavam. Jesus traz essa mensagem de que grande no reino dos céus é aquele que tem alto domínio sobre si mesmo, é aquele que se conquista diante das suas dificuldades internas na relação com os seus semelhantes. Hoje, de manhã, bem cedo, eu tive um caso, fui provado e consegui passar, graças a Deus. Saí dessa condição bestial, bárbara, para chegar na humanidade, que é essa condição que ele nos aponta. E lá no, só para não falar mais, pode falar. No capítulo 3, Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos no evangelho, como convite ao homem que se deve deificar. Quem questiona a questão, eu e o pai somos um, o que sobra para nós, o que a gente tem que fazer, que ela nos convida a nos tornarmos divinos também. Chegarmos a essa condição, porque mesmo Cristo falou, vós sois deuses. Então, compreender tudo isso aí. Mas, para chegar no divino, a gente tem que passar pelo humano. Então, a gente está ainda lá, descobrindo, com Cristo, o que representa chegar nessa condição da humanidade real, nessa humanidade que é de uma pessoa que já vive não mais pelos impulsos da matéria, pela animalidade, mas consegue viver pelo mundo sensível dos sentimentos enobrecidos e pela razão. E como a gente perde a razão, é muito fácil. Como ainda a gente não tem, realmente, a gente não é dono de nós mesmos. Isso é um fato na nossa vida. Bem, então, Jesus é o pão da vida. Então, isso eu acho que é uma imagem muito bonita e que representa realmente muito do significado dele para nós. Outra imagem que Joana traz, ele é a porta. Então, essa imagem da porta, como esse portal, existe algo que se abre para um novo mundo, para uma nova realidade. A porta, ele é esse espaço medial entre uma realidade e outra, entre o espaço e o outro. Então, Jesus, ele é a porta, ou seja, ele criou a possibilidade de, através dele, a gente encontrar acesso a uma nova realidade, uma nova dimensão da nossa vida. Essa dimensão que Joana vai trazer do homem real, da humanidade e desse movimento daquilo que nos aproxima do que é mais divino também, como já foi trazido aqui. Então, porta, a porta acessível, a porta aberta, a porta convidativa, a porta que possibilita. Então, ele realmente é uma porta, um portal para uma nova realidade. Alguém quer trazer alguma coisa em relação a isso? A porta seria, assim, mais ou menos relacionada a Páscoa, a passagem da ressurreição de Jesus. Ele foi uma passagem, uma mostra de uma porta aberta para as nossas evoluções, para os nossos pensamentos de mais amor. Sim, mas a Páscoa já tem uma outra conotação. porque a Páscoa representa a vitória sobre a morte, a ressurreição, ou seja, o princípio espiritual e a mensagem dele superando a lógica dos homens que tentou confinar e destruir Jesus, matar Jesus, e ele reaparece em toda a sua glória dizendo, eu venci. E essa mensagem minha se mantém viva como uma mensagem de esperança e de renovação para nós. Então, realmente, a ideia da glorificação na Páscoa e da vitória, então, da realidade espiritual e da mensagem dele em relação a tudo aquilo que foi vivido. então, além da porta, ele é também o caminho, logicamente. Ele não só é a porta que se abre para essa nova realidade, uma nova consciência, uma nova dimensão de pensar, de perceber a vida, um novo paradigma, uma nova visão de Deus, mas ele é o próprio caminho. E por isso que eu afirmava semana passada que Jung disse que todo o processo psicológico do homem ocidental passa necessariamente por Cristo. Não tem como ser diferente. Então, de uma maneira, o Jung, como um grande pensador e um grande psicólogo, ele vai realmente entender que todos os padrões de comportamento do homem é aquilo que ele chamou de individuação. Esse caminho para se dar um indivíduo, que é essa humanidade que Joana coloca, o indivíduo é um ser não dividido, um ser por inteiro. E essa individuação é a integralidade da minha realidade, não ser mais dividido, e estar harmonizado, integrado com minhas partes todas. essa individuação passa pelo mito do Cristo. A gente falava que ele, todas as excelências de exemplos que ele nos colocou são marcas de condições e de estados psicológicos da qual todos nós, em alguma medida, vamos passar. quando o povo escolheu entre Cristo e Barrabás, eles sabiam que Barrabás era ladrão, era um... E aquele povo sabia disso e assim mesmo escolheu a liberdade de Barrabás. esse ódio todo contra Cristo realmente é uma coisa impressionante. É como a gente falava semana passada, quer dizer, de uma maneira, quando Jesus trouxe uma mensagem libertadora, aquilo que a gente fala da verdade, uma verdade que liberta, quando ele trouxe uma mensagem renovada e de liberdade, ele trouxe também essa mensagem de responsabilidade. Então, ele ativou toda a sombra coletiva. Lembra que a gente falou do anticristo, da sombra do Cristo? Então, a sombra nossa, não só dos poderosos que se tinham ameaçado, seja nas tradições religiosas, como políticas da época, mas também a sombra de todos nós. que, então, no fundo, é como se a nossa consciência tivesse que se definir e dizer, eu quero isso para mim. Então, escolher barrabás é dizer, eu prefiro essa vida do que essa mata esse cara. Por quê? Porque, realmente, no ponto de vista formal, o próprio, no julgamento dele, mas o homem não fez nada para ser condenado à morte. não teria nenhum elemento factual, concreto, que pudesse ser levado à morte. E, claro, num ardiu dos doutores da lei e também insuflado pelo povo, ele acabou, então, sendo condenado à morte, mas isso é um pacto de mediocridade nossa. Quer dizer, mediocridade, da gente não querer avançar. Eu ia colocar nesse sentido, quando a gente fala porta, tem aquilo que está atrás da porta. Então, o novo paradigma gera um medo, um receio, e talvez uma vontade de se acomodar onde a gente já conheça. Então, essa porta é um desafio para a gente ultrapassar. Com certeza, porque mesmo ele sendo a porta e o caminho, esse movimento se faz por cada um de nós. Depende da gente querer entrar. Exatamente. E a generosidade de Jesus, de Deus, nesse sentido, que além da porta é o caminho. São as duas coisas. Então, ele ainda deixou o caminho, mas a gente, acho que até hoje, teme atravessar. Ele é o próprio caminho, na medida que ele realmente exemplificou esse processo para a gente. Ele realmente viveu por nós primeiro. olha, eu vou viver um processo psicológico de máxima importância que é o segredo, tem todos os elementos necessários para vocês realizarem essa caminhada. Eu não só vou trazer essa verdade, mas como vou viver isso. Então, eu vou na frente, trazendo para vocês e facilitando a nossa vida. Mas eu não posso fazer essa caminhada por vocês. Eu posso mostrar, eu posso exemplificar, eu posso me comprometer com vocês, eu estou comprometido com vocês, mas isso cabe à escolha de cada um. Agora, até o pão, a imagem me veio, porque ele até deixou o pãozinho para a gente seguir. Ele traçou mesmo, deixou as ligadas para a gente tentar. Com certeza. uma hora a gente conseguiu. O Paulo fez isso com os romanos, na carta aos romanos, que ele disse que ele tinha dado até o leite para eles. Na verdade, ele deu todas as ferramentas e chega uma hora que você tem que caminhar sozinho. Sim. Então, a gente tem esse exemplo, tem tudo nas ferramentas à disposição e chega a hora que você tem que seguir o caminho. Aí vem o... Aí a questão da sombra, quando a gente diz mas eu preciso primeiro fazer tal coisa. Então, aí vem a nossa sombra interrompendo o caminho. Mas não adianta, esse é o objetivo e nós vamos ter que seguir esse caminho. Com certeza. E é o que ele está esperando até hoje. Com paciência, com amorosidade, que a gente possa realmente despertar e tomar consciência de que realmente o projeto que ele fez para nós é maravilhoso. É o melhor. É realmente um presente que nós recebemos. E isso está muito bem exemplificado quando, no primeiro momento que ele se apresenta para o mundo, ele começa, então, o seu processo junto aos discípulos e ele... Ele... Nas bodas de Canaã, então, ele... Faltou vinho, então, ele acaba fazendo o primeiro milagre dele e trazendo mais vinho para o povo lá para festejar aquele momento. e aí os discípulos perguntam, mas, mestre, por que esse... Isso? Não tem tantas outras coisas para você poder se fazer. E ele diz assim, você já viu uma coisa boa, uma notícia boa gerar um desconforto? Você já viu algo de bom não despertar alegria? Tudo que é de bom, tudo que é agradável, tudo que desperta alegria, eu sou esse presente para a humanidade. Então, eu quis, nesse ato, fortalecer o meu laço com a humanidade e mostrar que eu sou essa mensagem. Então, não é uma mensagem negativa, como a gente assimilou. Ele é realmente um presente. Ele é uma mensagem boa. E a mensagem boa só desperta coisas boas, só desperta alegria. Então, se a gente recebe um presente maravilhoso, isso vai gerar emoções agradáveis. Mas, por incrível que pareça, não acontece isso com a gente. O que acontece? Que vem uma mensagem boa, vem uma notícia maravilhosa, vem um presente maravilhoso e a gente fica ou indiferente ou brabo. Tem uma coisa muito errada. Os caras são doidos. Então, a gente não funciona muito bem. Então, eu acho que realmente isso representa a nossa pequenez espiritual. É como se nós estamos nos comunicando agora e alguém aparece e me dá um microfone para poder me comunicar melhor e eu pegar isso aqui e jogar fora e ficar brabo com quem me deu, porque eu não estou entendendo que isso é um bem para mim. Eu estou isso interpretando a partir da minha inconsciência, da minha limitude. Isso que a gente fez com Cristo, quando a gente opta para ele morrer. a gente está mostrando a total ignorância ainda nossa em relação à mensagem nobre e superior e o presente que ele vem nos dar. E, até hoje, esse presente está esquecido. Eu acho que é tudo aquilo que você falou mesmo. Acho que eu nunca nem tinha pensado sobre isso, mas a gente, até hoje, a maioria das pessoas, a gente é muito resistente à mudança. E tudo que ele nos trouxe, a gente tinha que mudar, porque a gente e eu acho que isso até hoje, como a gente é resistente à mudança qualquer, chega alguém com algo novo, a gente já começa. Primeiro, a gente começa, imagina, com toda essa grandiosidade e sabendo que é uma mudança de moral que é muito mais fácil, aliás, muito mais difícil, ao contrário. Muita responsabilidade. Com certeza. Ainda falta essa confiança no amor do pai. ou falta ainda no sentimento de merecer esse amor? Porque por que a gente não consegue? Se ele também é o bom pastor e ele assumiu com Deus essa responsabilidade para nós e prometeu que nenhuma das ovelhas dele se perderia, olha só. Então, olha a responsabilidade dele, olha o peso que ele assumiu junto a ele em amor e como esse bom pastor que nos guia, a gente ainda resiste a isso. Então, falta ainda essa oportunidade para conosco mesmo de acreditar no amor. Já que a gente é amado e que ele fez isso por amor e se entregar a ele, então a gente quer segurança, a gente quer provas, a gente quer garantias e com tudo que ele já nos deu, mesmo assim, a gente tem dificuldade de abrir mão do nosso velho exatavismo em nome de um movimento em favor do que ele tem para nos ofertar enquanto essa libertação, essa claridade que a Jona fala, que ele é a luz que aquece e clareia a humanidade. Então, porque a gente eu acho tão difícil a gente não confiar, será que é porque a gente não confia que ele é tão bom assim, que Deus é bom, ou a gente não se acha merecedor desse amor? Isso não seria assim porque a gente ainda acredita num processo externo que a religião acabou modificando isso, embora ele tenha trazido essa questão de que é um processo interno que vai para... A gente ainda acredita que as coisas vêm de fora, como quando diz que ele é o salvador, quando diz que a fé nos salva, essas coisas. Eu acho que... Mas por que a gente está preso nas coisas de fora? Quer dizer, sim, a gente ainda está numa ótica e prisioneiros de um caminho determinado por essa visão mais literária e externa da realidade. Mas por que a gente... Porque a gente tem elementos para fazer um outro caminho. Então, a matéria nos reduz, essa realidade consumista, individualista, e muito voltada ainda para os valores materiais, nos confunde, nos entorpece e nos envolve, sim, mas porque, de uma maneira, nós estamos identificados ainda com ela. Porque se a gente não tivesse identificado, isso não teria valor para nós. E eu vejo, então, que há uma dificuldade realmente de apostar na nossa capacidade. Então, porque ser responsável é sair, então, dessa infância psicológica e assumir um caráter, então, de maturidade. E eu acho que é isso que a gente não quer abrir mão. A gente quer as coisas facilitadas. A gente quer ainda receber a mamadeira pronta e só fazer o movimento de mamar e está tudo bem. O que me chamou atenção aqui é que a Joana fala no final aqui do texto. Ela fala aqui que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Me chamou bastante atenção esse parágrafo. Porque, assim como a gente mudou a imagem de Deus a partir dele, a gente também tem que mudar a imagem dele daquilo que a gente fez enquanto essa tradição judaica-cristã de um Deus crucificado, de um Jesus morto na cruz, sofredor e distante da gente. Então, ela fala vamos tirar ele da cruz e vamos trazer o Jesus glorificado, esse que venceu a morte e que veio até nós como esse amigo de todas as horas, esse companheiro que não está longe, está junto de nós, como aquele que cura, aquele que consola, aquele que esclarece, aquele que nos dá apoio. Então, esse é um desafio também para a gente. É uma possibilidade, Gilson, compartilhando, assim, dessa nossa dificuldade em realizar as mudanças, apesar de conhecer o Cristo há dois mil anos, a doutrina espírita há um pouco mais de 160. É o que o André Luiz fala na obra dele, falando da criação do princípio inteligente, emana, o caminho da luz, desse princípio inteligente que por um bilhão e 500 milhões de anos até alcançar essa forma humana, viveu as mais diversas experiências, se enriquecendo até chegar à nossa condição humana inicial, como a gente estava trabalhando antes. E, em determinado momento, um dos instrutores lá vai dizer que a gente vive a razão há somente 40 mil anos. E vai falar que a gente, psicologicamente, ainda muito pequeno, muito infantil. Parece assim que fazer essa transformação, fazer essa mudança, porque a gente está lendo alguns livros, porque a gente está tendo aqui a sorte, o privilégio de estar tendo contato com a psicologia espírita, a psicologia de Joana, não vai ser só por um golpe de vontade, porque a gente tem algum conhecimento, que a gente vai conseguir realizar essa mudança e viver essa angústia de perfeição cotidianamente. E ainda mais, mais errando do que acertando nas decisões do dia a dia. Eu acho que esse homem velho está muito forte dentro da gente. O que Jesus quer da gente? Esforço. Ele quer o compromisso. Exatamente. Não é que ele espera, não espera a perfeição da gente de um dia para o outro. Ser até uma certa onipotência da gente achar que a gente pode, num passe de mágico, ascender numa dimensão das alturas e querer chegar lá. Mas, ele diz que, se a gente ter alguns elementos nas mãos e viver esse elemento, isso vai nos dar um impulso muito grande. Então, começa para a gente realmente ter vontade de crescer e assumir esse compromisso. É isso. Sermos cuidadosos conosco mesmo, sermos atentos, ou seja, temos consciência do que somos, de como agimos, de como reagimos na vida. Ou seja, esse trabalho que a gente fala do cuidado conosco mesmo e com o outro e com a vida. E, a partir disso, existem alguns pulos do gato, que ele também nos deu, tipo o sacrifício, a doação, a caridade. Então, junto com esse comprometimento e responsabilidade, se a gente conseguir vivenciar, renunciar a certas coisas em nome dos valores espirituais, a gente acende mais rapidamente. Mas isso está realmente a critério de cada pessoa. E, nesse sentido, então, ele também é o nosso mestre. Então, como mestre, ele é o educador por excelência. ele é o maior educador que todos nós já tivemos. A melhor metodologia pedagógica foi dele, porque ele falou numa linguagem adequada à nossa consciência, através de parábolas, e educou naquilo que é de mais transformador, que é o exemplo. Então, ele ofereceu um modelo pedagógico que é o mais importante para educar, que é o exemplo. Não adianta a gente falar, não adianta a gente provar intelectualmente uma realidade, não adianta a gente querer fazer consciência para o outro, o importante é a gente viver. Então, ele vai dizer, exemplificar é o ato revolucionário maior em termos de um processo educativo. Ele foi o nosso mestre por excelência, o nosso educador maior, nos trazendo essa pedagogia através da sua própria vida. Então, temos aí também e ele é o amigo, o amigo que sabe o que acontece com a gente, que tem paciência, que, apesar do nosso desrespeito, desconsideração, nos perdoa, nos tolera e permanece fiel e comprometido conosco. Então, a imagem do amigo, desse amigo íntimo, que está sempre disponível para a gente, que quer nos ver bem, que torce por nós, que se entrega e se sacrifica em favor de nós, a gente tem também na figura do Cristo, como o nosso grande amigo e companheiro de todas as horas. E por isso que essa ideia que foi colocada ali, de sair, então, tirar ele da cruz e como esse amigo que sabe mais, que tem um canal direto com o cara lá, que tem um conhecimento maior, que viveu, que é sábio e que tem e que é o caminho, nós temos tudo. Nós temos tudo. Então, basta a gente realmente trazer ele para esse lugar e fazer valer essa possibilidade que ele nos oferece. Certo, gente? Então, a gente está encerrando o nosso estudo de hoje. E aí, então, a gente viu Homem Integral semana passada, hoje, Jesus como modelo, e semana que vem, Jesus e Atualidade. Então, a introdução de Jesus e Atualidade no capítulo 27 do livro Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Está ok? E aí, à Luz da Psicologia Profunda. E aí, Amém.